Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e por causa de muitos pedidos nós vamos analisar a declaração da Camila Pitanga em relação que aconteceu lá com o afogamento do ator Domingos Montanher, o santo da novela O Velho Chico aqui não cabe, aqui não há um confronto da verdade ou não, da sinceridade ou não longe disso, respeitando todos os familiares, todos os amigos nós vamos pegar essa declaração pra vocês verem é um outro tipo de análise, é uma pessoa com estresse, a pessoa com estresse emocional e não me importa o conteúdo, não é esse o confronto mas sim a análise não verbal da Camila em relação ao que aconteceu então meu carinho enorme, meu respeito enorme pela família e aos amigos do Domingos é engraçado cara, que esse cara, eu não conhecia pessoalmente mas existem atores que parecem que são nossos amigos ele era um cara extremamente carismático, boa pinta, boa praça é aquele cara que dá vontade de jogar bola junto, dá vontade de tomar as pingas e conversar sobre a vida, sobre disco voador, saca? e realmente quando eu soube que ele morreu, eu fiquei triste pra caramba até hoje eu fico pensando, poxa, que coisa né cara, um cara e é assim, é assim mesmo né, não são só pessoas ruins que morrem, pessoas, gente boa, gente bacana gentlemen também morrem, então que Domingos encontrem o seu lugar junto com os deuses e reconforte para toda a eternidade então vamos para a análise, taca-lhe pau, vambora, tchau, tchau, tchau Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, então como eu disse eu quero reenterar aqui os meus sentimentos, a família do Domingos todos os seus amigos e tudo mais, até porque ele era um cara tão gente boa, tão carismático parece que ele era nosso amigo também aqui eu quero simplesmente utilizar essa declaração como uma forma diferente de analisar porque a Camila, ela tem um jeito de se expressar, uma forma de fazer a coisa super singular, até então do que a gente viu até agora e isso é muito legal pra gente, como eu disse, excluindo o conteúdo, excluindo esse momento trágico vamos utilizar essa declaração para fins de estudo de como se faz uma leitura não verbal do que a pessoa está dizendo e o que o corpo, o que o inconsciente está complementando, está dizendo, está gritando pra gente e muitas vezes a gente não percebe, ok? então vamos agora começar a declaração que a Camila fez para a Globo e vocês vão ver que ela tem bastante coisa muito bacana a primeira coisa que ela tem é o seguinte, a Camila, ela é muito ilustradora o que é isso? Ela ilustra o que está acontecendo como se fosse uma mímica então é assim, olha, aqui é a pedra, aqui é a praia, aqui é o remanso estávamos caminhando, existem os quiosques então ela é uma ilustradora, então é um exemplo clássico de uma pessoa que fala ilustrando e outra, ela está na primeira pessoa, a gente chama isso em programação de linguística ou na psicologia de associado, ela está associada à história existe o associado e o desassociado como é que é isso, Ricardo? O associado, ele conta a história como se estivesse vivendo aquele momento novamente então se eu estivesse andando de bicicleta, eu veria o guidom e veria as minhas mãos se eu estivesse desassociado, eu estaria vendo eu passar de bicicleta, eu desassocio normalmente o mentiroso, ele desassocia ou quando é muito traumático, a pessoa também desassocia a Camila tem essa característica de estar associado no que ela está dizendo então muitas vezes ela vai olhar para um lado e para o outro não buscando lembranças, mas sim construindo o cenário ali em 3D vocês vão ver isso claramente na declaração aqui da Camila Pitanga vamos embora, taca-lhe play talvez pela parte mais difícil, queria que você lembrasse o que foi aquele dia a gente acabou esse dia de gravação e aí ela vai aqui para o sinestésico e como ela está inserida no contexto da história, ou seja, ela se coloca associada muitas pessoas falaram assim ah, Ricardo, parecia que ela estava fria muitos momentos ela estava rindo não é, porque naquele momento, naquele ponto da história era um momento feliz então ela vai rir, ela vai se divertir sim, porque ela está associada na história vamos embora? a gente tinha meio que apalavrado assim de encontrar com o Gabriel para tomar esse banho de rio essa parte de quando ela fala do Gabriel que é o outro ator não ficou muito certo essa história não ficou certa por isso que ela vai buscar na parte construída que é o nosso a direita acima então, de repente ela pensou em fazer esse convite ou ela fez esse convite e não teve retorno do Gabriel por isso que ela fala ah, pensamos em falar chamar o Gabriel mas não houve essa resposta eu acredito que não houve essa resposta o Gabriel estava indo gravar a gente tentou falar com a Lúcia já quando ela fala com a Lúcia você vê que é diferente falamos com o Gabriel vai para a direita falamos com a Lúcia vai para a esquerda aqui aconteceu de fato essa mensagem ela vai muito inclusive no auditivo ela vai muito na lembrança auditiva essa conversa aconteceu essa mensagem aconteceu de fato porque ela vai buscar isso em algo que realmente de fato está na lembrança dela vamos embora Alves, mas quando eu estava mandando mensagem para ela ela estava já partindo indo embora eu não sabia mas acabou que por acaso por acaso vai buscar de novo na parte construída ou seja, ela não tem exatamente a resposta então ela tem que buscar a resposta no lúdico só nós dois podíamos ir só nós dois podíamos ir naquela hora não o inconsciente ele é literal outras pessoas podiam ir então como ele sabe que outras pessoas podiam ir ele fala assim não Camila podiam sim e ela fala não só eu e o Domingos podia ir naquela hora então quando ela faz e se não é porque o inconsciente outras pessoas poderiam ter ido juntos sim porque quando a gente estava indo para o hotel a gente viu que tinha esse lugar essa praia que era muito claro tinha dois quiosques você vê como ela é ilustradora tinha dois quiosques e tudo mais mas quando eles estavam indo para o hotel que a gente viu que tinha essa praia essa afirmação que talvez seja incongruente vamos ver por que é um lugar frequentado é um lugar frequentado passa a mão no cabelo não para tomar banho a gente nem ia para lá nem ia para lá passa a mão no cabelo de novo a gente nem ia para lá eu acredito que eles iam para lá assim a gente ia para outro lugar e a gente não acredito muito nessa parte e aí a gente põe a mão na boca vai para o visual construído eu acho que eles iriam para lá assim porque eles perceberam que lá tinha pouca gente era mais reservado e ator você sabe como é que é se vai até youtuber o cara é youtuber vai comprar pão o pessoal já quer tirar selfie já quer pegar autógrafo quer fazer um desafio ah loucura então não tem problema nenhum mas aqui está incongruente eu acho que a escolha dessa praia realmente foi feito de propósito quisemos ir lá porque era mais reservado tinha menos pessoas e tudo mais porque aqui tem muito passa a mão no cabelo põe a mão na frente da boca isso é tudo característica de pessoas que não estão falando a verdade acabou achando que era mais simples achou que era mais simples fecha os olhos com mais veemência com mais tempo de fechar de olhos então o motivo da escolha ser por acaso não foi ok o motorista não era da região mas ele em algum momento ele teve uma legal isso em algum momento ela olha pro auditivo lembrado auditivo lembrado então essa conversa existiu porque ele perguntou ele falou será que a gente não pergunta e a gente eu e o Domingos a gente se olhou a gente falou acho que não porque está tudo tão a gente está vazio olha que legal não porque você viu que ela está olhando pra praia é muito louco não porque está vazio e ela está olhando ela está inserida naquela história é dia de semana então a gente não queria chamar atenção porque sempre com ator tem isso a gente vai no pôr de gasolina vira um evento vai tomar uma água vira um evento vira uma coisa maior a gente queria uma certa objetividade certa objetividade você vê que aqui que ela não tem muita certeza no que ela está dizendo até o corpo dá essa por que? não é objetiva a gente queria essa ser reservada a gente queria ficar uma coisa calma e não ficar aquela loucura de todo mundo tendo autógrafo fazendo selfie e tudo mais congruência de novo o diálogo interno e aí a gente foi pra sinestésico ela vai pra baixo não sinestésico sinestésico é a direita pra baixo quando eu estou sentindo o que está acontecendo sentindo as emoções sentindo sensações até corporais a direita e a gente viu que nessa direita tinha uma água meio parada meio um lodo meio uma coisa ó eu acho que eu nunca parei pra vocês nas outras aulas a micro expressão de nojo isso é micro expressão de nojo então realmente ela está sentindo nojo daquela água que tinha naquele momento e está muito congruente com o que realmente deve ter acontecido realmente essa primeira parte que eles viram lá da prainha devia estar meio nojentão tanto é que não dá pra esconder isso foi muito rápido que ela fez que não era muito convidativa aí tinha umas pedras essa parte que ela aqui ela começa as micro expressões de vergonha insatisfação incapacidade porque é aqui que começa a escolha do local pra nadar aí o domingo subiu nessas pedras e falou cá aqui está lindo aqui está ótimo não aqui está lindo aqui está ótimo não devia estar tão lindo e tão ótimo assim eu acredito lembre-se é simplesmente a minha análise que esse lugar não devia ser tão de remanso assim eu acho que a água já devia estar um pouco mexida então ela falou aqui está ótimo aqui está lindo e não era tão lindo e tão ótimo assim porque você vê que a cabecinha dela faz assim vamos mergulhar aqui você viu vamos mergulhar aqui faz um ou seja o início da da onde eu acabamos tendo uma escolha infeliz quer ver vamos lá está ótimo vamos mergulhar aqui olha lá aqui a boquinha da vergonha da incapacidade insatisfação olha lá mais uma aqui mais forte ainda fecha os olhos puxa vida não queria ver isso não queria ter tido essa escolha fica bem claro aqui vamos lá estamos em 206 legal vamos lá isso já nos afastava do litoral da faixa de areia bem ilustradora quando a gente mergulhou o domingos mergulhou logo de cabeça ilustrando a cena com essa coisa de saltar eu fui devagarinho assim eu notei ilustrando com a marolinha olha como ela é ilustradora um detalhe a gente estava nadando a favor de uma correnteza muito perene muito suave eu já não acredito nesse muito perene muito suave inconsciente dela não era tão perene não era tão suave a gente não percebeu de novo vergonha insatisfação incapacidade então a gente mergulhou já num lugar que já tinha profundidade mas o olhar pra qualquer pessoa é de tudo parado tem lá na frente lá onde o rio corre você não pode chegar você vê como ela é ilustradora lá na frente aqui é bem legal então toma cuidado quando você está analisando uma pessoa ilustradora porque às vezes ela vai olhar pra cá vai olhar pra lá mas isso não significa que ela está buscando algo lembrado ou algo construído ela está simplesmente fazendo o cenário em 3D em volta dela ok? a gente não estava nessa região é e se não estava nessa região ficou uma coisinha um pouquinho vamos voltar aqui que dá uma esquivada pra pro futuro aqui assim tipo quando você se esquiva pro passado você está confirmando o que você está dizendo quando você se esquiva pro futuro é acredite em mim no que eu estou dizendo mas não é bem assim eu acredito que eles estavam assim num tipo de local onde a água não era tão calma dessa maneira a gente não estava nessa região e vem pra cá ou seja vem pro futuro que a pessoa faz assim e se esquiva e se esquiva dessa afinativa que ela está dizendo vamos embora você sentiu uma mudança na corrente? aqui normal posição de nervoso segurando as mãos cara muito estresse pernas cruzadas mãos cruzadas muito estresse dando essa declaração normal totalmente congruente não e qual era o meu medo o que nos acendeu a gente pode se machucar de novo foi lá pro passado normal não foi ali pânico foi vamos voltar ele claro vamos voltar e vamos nadando esse quando você viu que ela olhou pra cá um pouco antes pode até dar uma voltadinha aqui ó e voltamos nadando vamos nadando um pouco antes ainda o pessoal que gosta que fala cara é pior não foi ali o pânico foi vamos voltar ele claro vamos voltar você viu olhou pra cá que é o construído vamos nadando e tal nesse momento a coisa já devia estar um pouco o início do pânico vamos nadando o domingo toda hora ela faz uma boquinha de shame vergonha incapacidade insatisfação eu estava mais na minha frente eu estava mais próxima da faixa de areia a gente perdia passa a mão no cabelo vamos ver o que vai vir depois a gente perdia sempre por mais que ela fosse suave a gente nadava 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 e ficava mas isso não se estendeu por muito tempo só que não deu tempo e aí ela foi ela ia falar alguma coisa ela olhou pra parte construída eu acho que essa parte suave essa parte estava tranquila já não estava tão tranquila assim essa parte eu acho que está em congruência não deu tempo de ter uma exaustão foi na verdade foi pro lembrado depois diálogo sinestésico vamos ver quando eu percebi que eu não conseguia vencer essa correnteza que era muito suave que era muito suave e fecha a boca vamos ver o que ela vai falar nesse momento muito suave eu não acredito vamos lá 3 e 36 essa correnteza que era muito suave vamos ver o que vem depois eu não acredito muito nisso certeza que era muito suave mesmo sacou? muito suave mesmo e aí depois olha pro visual construído essa correnteza não era suave não era tranquila e está cada vez mais se concretizando na minha análise eu comecei a desconfiar lá atrás e aqui está muito mais triste passou a mão no cabelo mesmo não era suave era suave e a boquinha os olhos está tudo dizendo que não era era o contrário eu falei eu falei hum e fecha a boca de novo está buscando o que ela falou aí eu me desesperei eu não falei nada ela se desesperou então cada vez está ficando mais claro nisso e aí esse rosto aqui inclusive de clemência essa coisa de me perdoa isso é universal é a clemência olhar para baixo cabecinha vem para baixo então quer rever essa parte aqui ó que é bem legal bem legal bem legal para ilustrar né vamos botar os pingos nos is aqui então ela fecha a boca passa a mão no cabelo mesmo vai para o visual construído e depois eu pensei eu falei aí eu me desesperei quer dizer ela não falou nada não pensou nada que era muito suave mesmo eu falei construído falei aí eu me desesperei eu me desesperei eu respirei errado não falou nada eu fiquei respirando errado eu fiquei tentando aí eu falei assim olha isso mão nos rostos mão na frente dos olhos isso quer dizer o seguinte cara eu não quero ver isso ela vai fazer isso depois mais uma ou duas vezes e ela está isso óbvio são frações de segundo mas é tipo eu não quero ver o que já está acontecendo a tragédia que está acontecendo Camila para conversei comigo mesmo tudo isso que a gente falando parece que tem uma duração enorme é tudo átimos de segundo mas eu falei eu tenho que me organizar mas eu não estava tendo noção mesmo do que estava acontecendo nisso eu acho que ela estava já desde o primeiro mergulho eu acho que na hora que já deu o primeiro tibum já falou hum fizemos besteira eu notei que na nossa lateral tinha um pedra ilustrando 3, 4 metros 3, 4 metros eu falei ilustrando vamos para lá vamos segurar na pedra aqui não é visual construído ok aqui é o 3D ela está se localizando no espaço ok tem uma diferença gritante porque voltar a gente não estava conseguindo a gente está falando de uma pedra que ela não era um paredão era uma coisa assim então quando eu cheguei aqui aqui a correnteza não tinha mais nenhuma força nenhuma força ela não tinha melhor sentido ilustrando a água continuava seguia aí eu ai está tudo bem ali de fato eu me acalmei falei está tudo certo vem Domingos aqui está tudo certo aqui está tudo certo repararam? a coisa não aconteceu dessa maneira não nesse momento ela devia estar já desesperadíssima tanto é que o inconsciente dela fala assim não não estava tudo certo não presta atenção na cabeça dela ali de fato eu me acalmei falei está tudo certo vem Domingos aqui está tudo certo está tudo certo eu estava vendo notando que o Domingos não conseguia ele não nadava ele não nadava ela não tem certeza exatamente disso mas ela vai buscar essa lembrança no passado ok? e estava assustado também não tem certeza disso na verdade é o seguinte aqui é vergonha incapacidade insatisfação do que ela está dizendo a história foi bem pior do que ela está relatando agora eu acredito até por uma questão de respeito com a família com os filhos saca? ninguém quer ficar sabendo detalhes por detalhes sabe aquela coisa do albergue? ah arrancou o dente o olho entendeu? e acho que ela está sendo super assim polida para descrever o que estava acontecendo então eu falei então eu falei busca pra cá busca pra lá não falou nada não falou nada nessa hora não falou nada está assustado eu vou ajudar não tinha noção do que estava acontecendo não é? não sou heroína nada disso ela tinha noção ela tinha noção para mim estava tudo tranquilo então naturalmente se eu fui tão fácil eu chegar até lá é fácil eu chegar e voltar e ajudar meu amigo que está com medo então saí e fui ajudar meu amigo ilustrando peguei no antebraço dele ilustrando calma está tudo bem a gente isso não aconteceu pode ter acontecido na cabeça dela pode ter acontecido o que ela gostaria de ter feito mas eu não acredito nessa parte do jeito tão tranquila lúcida e detalhista a coisa foi muito mais afobada e muito mais saca? porque não está congruente essa história com o que o corpo dela está dizendo como eu estou mostrando aqui para vocês ele não vinha soltei o braço dele vim para a pedra para mostrar para ele que estava tudo bem foi domingo eu estou te dizendo não tem uma busca para o passado não tem uma busca de lembrança é como se fosse um storytelling um contador de histórias estou contando essa história e quando você tem que está contando uma história normalmente você não vai buscar referenciais no passado e não se busca esses referenciais que está tranquilo vem agora vamos ver ele não saia do lugar e não falava nada mas ele estava paralisado ou ele estava tentando sair do lugar linguinha vamos ver o que vai vir depois disso normalmente e ela não é uma pessoa que tem esse costume de lubrificar os lábios ela nesse momento tipo assim é uma característica de quem vai falar algo que não está tão congruente com o que o seu inconsciente observou na época foi muito estranho porque pra mim o natural seria fazer isso tá vendo é tipo assim ela não sabe exatamente como ele estava a situação toda foi muito rápida e muito traumática e muito mais impactante do que ela contando essa historinha de ai eu fui voltei peguei no braço de novo fui lá peguei no braço com o braço assim ele aparentava estar paralisado então eu voltei de novo muitas micro expressões peguei de novo no braço dele e vim puxando e vim puxando e ele não saiu do lugar e ai ele falava eu não estou conseguindo cara eu não estou conseguindo eu acho que essa parte é meio é meio já lúdico saca tipo é o seu inconsciente acalmando o seu ser todo esse diálogo eu acho que não existiu não olha lá saca abri o parágrafo com e fecha o parágrafo com aí de novo voltei pra pedra pra dizer então boia 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 porque eu queria que ele se acalmasse eu entendi ele está nervoso ele está respirando errado então boia boia mão no nariz boquinha com linguinha fecha o parágrafo e agora mão no nariz todas as características de pessoas que não estão sendo congruentes com aquilo que elas estão dizendo comecei a gritar socorro pedindo socorro foi quando ele submergiu pela primeira vez ele falava eu não estou conseguindo engoliu uma água e eu falava calma calma e começava a gritar pedindo socorro pedindo socorro pedindo socorro no passado pedindo socorro pedindo socorro e aqui eu até parei aqui nessa parte do vergonha incapacidade insatisfação tipo não deu quantas vezes você viu ele subindo e descendo foram só duas só duas vezes e olha pra cá ela não tem certeza disso se realmente tivesse duas vezes categoricamente uma lembrança ela olharia para a esquerda ela olhou pra direita ela não tem certeza se foi uma duas três vezes querem ver isso aqui mais uma vez seis e vinte e três seis e dezenove você vai ver que ela vai olhar pro lado construído foram só duas vezes olhou pra cá quando ele submergiu e foi a última vez que ele submergiu aí eu entendi que aí eu entendi o problema foi pro passado olhou pro passado quando ele submergiu eu entendi que eu não podia ir lá olha lá eu não podia ir lá aqui começa todo o confronto que na realidade pra mim ele existiu desde o início do momento que os dois entraram em desespero eu sei que ele tá se afogando mas eu não tenho condições de salvá-lo eu preciso salvá-lo mas eu não tenho condições de salvá-lo eu acho que todo o drama dela foi aí e realmente essa menina vai passar por problemas seríssimos de aceitar essa situação de eu tinha que salvá-lo porque existe todo esse peso da sociedade você tem que se pelo próximo você tem que se dar você tem que ser altruísta e não egoísta só que é o seguinte amigão na escala de Maslow as suas necessidades básicas são a vida manter a vida respirar manter-se respirando tira a sua respiração pra você ver você dá chinela em velhinha no meio da rua cara se você precisar respirar você dá porrada em criança de 3 anos se você estiver num avião e começar turbulência e cair aquele negócio você vai falar assim e vai querer respirar é porque você é ruim é porque você é egoísta não geneticamente nós somos programados pra auto-salvação vocês lembram no Haiti todo mundo pacífico legal bacana tira comida tira água ela neguinho dando porrada no outro dando rasteira e idoso tirando a cadeira de roda pra comida pra água a salvação ok então não é vergonha nenhuma em momentos de estresse você pensar em você primeiro ok isso é normal só que aqui ela tá com aquela coisa de saca aqui eu vi que presta atenção olha isso põe a mão nos olhos ela não quer enxergar o que aconteceu carterístico de quem não quer revelar a verdade carterístico de quem não quer contar o que realmente estava sentindo naquele momento que na minha opinião é muito normal mas olha o inconsciente dela primeiro ela falou não, não, não e tapa a mão isso é carterístico de quem não está querendo ser sincero lembrando aqui existe uma grande diferença quando a gente tá analisando políticos acusações falsas aqui ela tá lutando com o próprio inconsciente dela lembrando somos humanos a preservação da vida é uma coisa básica fomos criados geneticamente pra preservar a nossa vida antes de tudo só que depois moralmente a parte crítica é que faz esse confronto e ela não quer ver as decisões que ela tomou o que que era? era uma coisa que eu não sabia o que que era? ela sabia e era um desespero de eu vou e alguma coisa não vai olha a briga briga psicológica olha isso clemência é a boquinha da vergonha com a clemência eu vou e algo dizia não vai quem não vai é justamente a programação genética meu não vai você vai se fuder porra não vai mas moralmente eu tenho que ir mas lá naquele momento acho que ela nem pensou nisso ela tá pensando nisso agora porque naquele momento não há espaço pra isso é primeiro você se salva e depois você pensa e irracionalmente de forma irracional você calcula os riscos pra ver se é possível ou não você fazer alguma coisa então esquece moral esquece o cristianismo esquece o altruísmo esquece o cidar esquece o São Francisco de Assis é dando que se reza esquece no momento irracional meu amigo é preservação da tua vida e passa uma língua de novo fecha os olhos olha isso tá claro tá claro tá explícito isso tá explícito é uma briga interna é uma briga é um jogo interior ali do que o mundo espera de você e as decisões que você tomou ela preservou a vida dela ela não sabe nem o que falar tá característico isso língua fecha os olhos cara olha lá de novo shame a vergonha boquinha da vergonha né da incapacidade de eu não consigo insatisfação tá claro isso eu comecei a gritar e eu me 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 arranhava e me batia mentira me arranhava me batia e de novo o inconsciente na realidade acho que ele se arranhou nela pulou nela gente nós somos animais você já percebeu como as pessoas se afogam pergunta pra um um salva-vidas primeira coisa que ele faz quando a pessoa vem pra cima dele dá uma porrada dá no queixo porque senão ele morre afogado um salva-vidas se não meter uma porrada na pessoa e pá e dá uma gravata e cala a boca calma já te peguei vai os dois pro brejo é irracionalidade sacou? se houve algum arranhamento aqui foi ele que arranhou ela chamava 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 porque não tinha ninguém tinham dois barcos naquela lateral não tinha ninguém não tinha ninguém aí aquela coisa do e aqui depois vem até uma coçadinha na cabeça de involuntária olha a boca do por que que a gente escolheu uma praia tão deserta vem a boquinha da vergonha dois barcos naquela lateral não sabe ninguém ó aqui já tristeza vergonha micro expressão da vergonha são décimos de segundo tristeza e vergonha vergonha e aí fecha os olhos pra nem ver o que tá pensando mãozinha na nuca é grave é grave tem alguém ali dentro da água tá vai morrer não podia ir vergonha clemência vergonha com clemência me perdoa porque eu não podia ir e não podia mesmo clemência 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 vergonha e a boquinha vamos ver o que vai vir depois dessa boquinha da linguinha pra fora fechou os olhos você viu né ela foi quase fechar os olhos depois passou a mão no cabelo acho que eu não preciso voltar né querem ver sim queremos Ricardo queremos ver linguinha ó você viu oi vai pra frente dos olhos pra não querer ver mão na frente da boca fechando a boca não quero dizer isso que eu vou dizer agora eu acho olha que ela tá procurando respostas racionais ela tá no diálogo interno procurando respostas racionais e o inconsciente dela tá mostrando um monte de outras coisas por isso que ele tá cara não vai falar isso não vai falar isso coça a cabeça provavelmente parte racional isso é a parte racional para as atitudes que foi tomada tá racionalizando o que aconteceu uma coisa devia tá segurando a perna dele e ele buscar aqui no passado aqui ela ela é muito ela é muito sutil entre o auditivo e o visual lembrado vamos lá lindo que é generoso que é isso eu acredito é interessante isso né porque ela vai buscar no passado e esse cara ele ele transpira isso né ele parece ser um cara bacana legal boa pinta saca só que essa parte toda já foi ela tá racionalizando o porquê não deu certo não deu certo porque ele era bacana isso não vai desmerecer em nada o domingos não é porque ele ficou em desespero que então agarrar tava desesperado isso não vai cara domingos também é um ser racional ele deve ter entrado em desespero pra sair dali e vai se pegar no que tiver ninguém consegue racionalizar num momento de estresse e ela tá dando essa não ele me salvou tal não sei o que cara ela se salvou insistisse em puxá-lo você podia ter ele junto quando ele submergiu sim com certeza queria salvar o meu amigo olha lá olha a briga e vi que eu não podia salvar você olha isso a briga interna eu queria salvar o meu amigo mas eu vi que eu não podia você não pode pode que não dá que não dá lembra que eu falei da incapacidade insatisfação moralmente eu sei que eu tenho que ir lá fisicamente geneticamente meu corpo não me deixa aí ó shame vergonha olha lá vergonha esse átimo de segunda não que ela tenha vergonha de ter pensado na filha essa coisa rápida de geneticamente proteção ok você volta na terra tudo acontece mão no cabelo quer dizer o que que isso quer dizer não foi tão rápido assim o fator genético segurava ela a moral mandava ir o genético segurava você vê aqui deixa eu me proteger aqui fecha os olhos tenta racionalizar e ele sumiu você acha que quando ele tava ali ele tinha noção de que seria perigoso pra você se ele tentasse pergunta louca nessa mulher né nessa repórter meu amigo você já passou por um momento de afogamento eu já algumas vezes eu surfava então eu passei cara quando você tá você tá que se dane os seus amigos que se dane o universo você quer se salvar é genético a pergunta ai você querem transformar é que nem foi cara o cara já é gente boa o cara já é carismático o cara já é não me faça perguntas pra florear um drama sabe aí é coisas da rede global vamos florear vamos criar uma novela em cima da novela você acha que ele viu que poderia prejudicar você e quis tomar água sozinho ah me poupe né repórter ah tá louco e a coitada entra eu acho fecha o olho lógico que ela não acha ele me pegou ele me agarrou ele me pegou ele me agarrou não sei segurar segurar onde? na água vai segurar ou na água isso já é racionalização é sabe aquele lance quando inventaram assim ah bom eu não sei quem tá quem tem mais de 30 ou mais de 40 vai lembrar que muitas pessoas falam assim ah se você juntar o maço de cigarro não sei quantos selinhos lá do imposto você troca por um uma cadeira de roda você vai ajudar uma instituição de uma cadeira de roda então você racionaliza aquilo que não tem razão sacou? existe uma tragédia fumar não mas eu estou ajudando um cadeirante saca? eu bebo cerveja pra caramba mas eu guardo o lacrezinho porque isso vai ajudar a comprar a cadeira de roda aí o cara enche o caco mas eu estou fazendo bem então ela nesse momento e é normal ela não tá ela não tá mentindo pra gente ela não está sendo imoral com a gente ela não está sendo falsa com a gente ela está racionalizando as atitudes que ela tomou no momento de desespero ok? eu acho que ele sabia o que estava acontecendo e ele me deu oportunidade de viver racionalizando pra ficar bonito pra gente pra gente conseguir viver com a tragédia a gente racionaliza uma parte bonita ok? eu não tenho essa chance ela sabe que não olha o inconsciente dela está totalmente destruído vergonha incapacidade cara porque que isso aconteceu ela vai sofrer muito ainda viu? travou né? congelou travou é uma coisa crazy muito muito generosa muito generosa muito generosa racionalizando muito generosa e o cérebro dizendo não não e boquinha lá da incapacidade vergonha insatisfação e fecha os olhos quer dizer está racionalizando o negócio ali ele só dizia não aconteceu esse momento de generosidade sacou? aconteceu o desespero mas vamos racionalizar pra viver com essa dor ok? não estou conseguindo não estou conseguindo de novo a boca da da vergonha incapacidade insatisfação e eu vi o último olhar viu mesmo? viu? insatisfação viu? foi buscar esse olhar no passado muita insatisfação muita vergonha muita vergonha que eu falo gente no sentido até de eu queria ter feito mais mas eu não consegui fazer ele não estava desesperado ele não queria tinha muita tristeza ele não queria ir ele estava cheio de vida racionalizando você acha que ele não queria ir ele estava cheio de vida racionalizando tudo aqui está racionalizando toda a parte ruim até sorrir às vezes a pessoa fala pô mas a pessoa está rindo num momento desse porque ela está racionalizando ela está renegando a dor ela está renegando o que aconteceu amado amado uma família linda que eu pude conhecer que eu tive a oportunidade de conhecer e foram extremamente generosas comigo de novo clemência me perdoem me perdoem clemência que me acolheram me acolheram clemência é muito duro você relatar isso pra própria família muito duro muito duro muito duro de novo a boca do muita vergonha muita insatisfação muita incapacidade você renasceu você acha que é uma segunda chance é uma segunda chance sim congruência tá com os meus amigos aí você viu que ela vai pra cá porque os amigos dela estão ali mesmo então ela está olhando pro pessoal ela não está indo pro lúdico ok de estar com a minha filha de viver é segunda chance eu vou honrar isso ainda na quinta-feira ok e daqui pra frente agora já mais falando da novela e tudo mais eu acho que foi bem interessante essa aula foi bem interessante essa análise tivemos um tipo de análise de percepção completamente diferente quando a pessoa tem a intenção de mentir quando a gente vê os políticos que roubaram ou o levantamento de falso testemunho como foi da Lely da Patrícia aqui a gente vê uma racionalização do que eu gostaria de ter acontecido aqui existe uma não é nem a mentira social mas a mentira para suportar a realidade é eu me enganando pra continuar vivendo lembrando nós fazemos isso e isso inclusive é uma das características fantásticas que nós temos pra gente não entrar em depressão profunda a gente floreia os acontecimentos a gente racionaliza o irracional as decisões irracionais pra gente suportar a realidade que é muito dura ok espero que vocês tenham gostado e vamos continuar vamos continuar como diz o Domingos como diz o Palhaço como diz o Circo o show deve continuar então comens joinha se você gostou de mim se você não gostou de mim da minha análise clica aqui e deixe seus comentários ok mais uma vez muito obrigado o canal está crescendo cada vez mais compartilhe dê o seu joinha dê o seu like e peça as próximas análises ok até mais meu nome é Ricardo Ventura tchau 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 tchau